No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, nós vamos falar sobre a editora e distribuidora de livros Vitrola, que vendeu mais de um milhão e meio de livros em 2023 e está em plena expansão nacional. Para nos contar um pouquinho mais sobre essa trajetória, nós estamos recebendo o fundador da editora de livros Vitrola, Ramir Severiano. Ramir, boa noite. Seja bem-vindo ao Rio Grande Record. Boa noite, Simone. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Para falar de um assunto que é tão agradável, né? Literatura, cultura, o quanto isso é importante hoje em dia para a educação e, enfim, para se ter aí até uma vida com mais qualidade, né? Mas eu queria começar lhe perguntando sobre um fato que é muito curioso e que as pessoas que estão nos acompanhando vão achar muito interessante, que a editora de livros começa como uma loja de VHS, é isso? De fitas VHS. Conta essa história para nós, Ramir. Então, começou com uma locadora de vídeo, quase um hobby, né? Eu trabalhava na Caixa Colomão Federal e aí, como os horários eram fora do meu horário de trabalho, começou tudo ali. Posteriormente, a gente agregou, aproveitando aquele fluxo que na época as locadoras tinham, e começou a agregar novos produtos. Dentre eles, a gente colocou CD, né? E, posteriormente, acabou se transformando numa distribuidora de CDs e DVDs musicais, né? Por isso o nome Vitrola. O nome vem daí, então. É, vem daí esse nome. E, a partir do advento da internet, né? Que o CD começou a perder força, né? E começou a vir os aplicativos. A gente começou também preocupado, já que o nosso propósito era propagar cultura, né? Talvez a música, do filme. A gente enxergou no livro uma possibilidade, né? Fizemos uma pesquisa de mercado e a gente viu que tinha um gargalo, tinha uma demanda muito grande da carência de livros na maioria das cidades gaúchas. Vitrola, hoje, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem mais de 3.200 pontos de vendas. Olha, bastante. Então, a gente tem esse acesso, né? Dar o acesso às pessoas, adquirir a cultura, né? Nos pontos mais adversos. Com títulos de novos autores, já autores consagrados também. Para quem não conhece, a sede da Vitrola fica em Frederico Westphalen. É. É bacana, até, quando a gente fala sobre isso, porque Frederico Westphalen é uma cidade de um pouco mais de 40 mil habitantes, né? E nessa cidade, essa empresa, que com o mesmo nome, ela foi destaque nacional de distribuição de CDs e hoje ela é um case de sucesso no Brasil. Vitrola está entre os dez maiores distribuidores de livros do Brasil hoje, né? Propaganda Cultura. Se você tem uma ideia, eu vou trazer dados, assim, que ele, mais ou menos, ele evidencia o nosso trabalho. O Brasil, em 2023, comercializou 55 milhões de livros. Só a Vitrola, no canal físico, comercializou mais de um milhão e meio de livros. O que é o empreendedorismo, para o Ramir, que traz para a gente um case de muito sucesso? É, hoje o tema, né? Inclusive, está acontecendo em Porto Alegre, o South Summit, né? Que o tema é inteligência artificial, mas muito focado na inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente está falando, né? Para a maioria das pessoas, que é a tecnologia. E a tecnologia é apenas uma ferramenta importante na inovação, né? O empreendedor, o cara que tem uma conveniência, que tem um mercado, tudo, ele pode não entender, né? Do formato, como é que ele comercializa livros, mas ele conhece números. E ele quer saber se o negócio é rentável. E a gente tem que fazer essa questão, né? Do livros tornar rentável. E tem algumas situações que eu gosto de falar sobre isso também, que é importante, que fala da estatística. Em 2023, apenas 16% dos brasileiros compraram livro. Então, isso pode ser preocupante? Pode. Mas isso é mais ou menos quando tu olha o mark share de uma empresa. Cara, se 16% compraram livro, imagina quando 50% compra livro. Então, a gente tem que propagar as pessoas, e nós falávamos sobre isso. A juventude hoje tem a consciência da importância que a leitura, que o livro faz na vida das pessoas. Sem dúvida. É fundamental. É muito importante. Não é só o vocabulário, né? Mas o conhecimento, né? É a informação mais precisa. A cultura. Então, para nós é muito gratificante. E a gente tem uma gratidão muito grande com as empresas que são parceiras da Vitrola, que nos dão condições de a gente vir em conta da nossa missão, que é propagar a cultura através do livro nos lugares que ele jamais estaria. Ramir Severiano, com esse case de sucesso, agradeço a sua presença aqui. Desejo sucesso nesse 2024, mais gente lendo, expandindo a consciência aí. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite, Simone. Muito obrigado pela TV Record, por dar essa oportunidade. Muito obrigado aos telespectadores. Uma gratidão muito grande estar aqui hoje. Boa noite.